Foi um amigável que do ponto de vista do objetivo foi plenamente cumprido da nossa parte, em virtude de nós termos optado por também dar mais minutos aos atletas mais jovens do plantel, os atletas júniores, os atletas que também estão aí à experiência, um ou dois elementos que entraram à experiência. É evidente que não se podia exigir a nível de automatismos, a nível de intensidade, aquilo que nós pretendíamos. Foi praticamente alcançado. A pena foi que, no fundo, para nós o segundo período, que eram 30 minutos, acabou por ser um período mais quesilento e não houve muita possibilidade de, no fundo, termos os tais 30 minutos líquidos e passou a ser muito pouco tempo. De qualquer maneira, foi um treino interessante do ponto de vista da observação, do ponto de vista da análise, do ponto de vista da diagnóstico e do ponto de vista não só, não será de ponto de partida para trabalhar, mas será de uma avaliação, no fundo, mais profunda e, se calhar, mais credível daquilo que os meus atletas têm que reger e que têm que, no fundo, evoluir. A única coisa, se me quiser provocar e desafiar, e aquilo que eu poderei dizer, é que, em termos de intensidade, os primeiros 60 minutos da minha equipa foi completamente aquém do que é aquilo que é o nosso ADN de jogo. E, portanto... Está a falar do jogo? Sim, do jogo de hoje. Foi, claramente, os primeiros 60 minutos foi... A nossa equipa, em termos de intensidade do jogo, foi nula e, portanto, acho que houve alguns jogadores que não perceberam qual é o tipo de ritmo que nós queremos, qual é o tipo de ritmo que nós pretendemos e não perceberam que a subserviência, por si só, sem muito a ver com o adversário, é horrível e eu detesto-a. E, portanto, eles têm que perceber isso. Já é possível tirar mais algumas relações relativamente ao último jogo? A ligar? É, acho que melhorámos, especialmente, a primeira parte. Fizemos uma primeira parte muito boa, muito segura, com boa circulação de bola, com qualidade. Dominámos, claramente, o adversário. E, depois, acabou uma segunda parte que não houve o jogo, praticamente. Foi um jogo faltoso, faltas para além daquilo que é o razoável. E, quando não há jogo, não há espetáculo, não se trabalham os processos, não se trabalham, não se faz treino. Foi isso que aconteceu na segunda parte, claramente, uma segunda parte para esquecer por parte das duas equipas. Acho que nem sequer se preocuparam em jogar futebol. Sente a equipa mais próxima daquilo que está a ser o jogo no dia... Não, a equipa melhorou. Nós estamos a trabalhar para o dia 27, nós estamos a trabalhar para os jogos pré-época. Isto fazem parte do processo de pré-época. Fizemos uma primeira parte, a equipa gostei da primeira parte. Gostei também no início da segunda parte. Mas estamos querenciados. Já dá para perceber, na frente não temos ainda aquilo que pretendíamos para a frente do ataque. Mas vamos, durante esta semana, tentar preencher essa loucura da equipa. Preocupa-nos, falta-nos pouco mais de uma semana para o início da Taça da Liga. Nós precisamos, temos situações que estão pendentes. Queremos resolver elas rapidamente. Está a Taça de um esforço por toda a equipa do técnico de Tondela e do Sr. Presidente. Estamos a tentar rapidamente resolver essa situação. Mas vamos esperar que seja resolvido na próxima semana. Nós precisamos, claramente, dos jogadores na frente. Isso é perfeitamente visível. Não temos referências, não temos jogadores que façam a ligação do jogo e que façam a finalização daquilo que nós trabalhámos durante o jogo. Mas espero rapidamente que a gente consiga resolver essa situação. É um miúdo que está numa fase de progresso também, de evolução. Nós estamos muito contentes com o trabalho dele. Mas, claramente, ainda é um miúdo que não se pode pôr de um dia para o outro nestas andanças. Mas está a trabalhar bem. É uma forte possibilidade também para o jogo da Taça da Liga. Portanto, temos que encarar todas as possibilidades. Ele é um excelente jogador, está a trabalhar muito bem. É um miúdo que tem uma margem elevadíssima de progressão. Mas estamos a trabalhar para isso. Daqui, no dia 27, apresentarmos uma equipa que nos dê garantias de poder ganhar o jogo. Sim, senhor. Em um equipe, a gente gostou da primeira parte, não é? Mas, em um equipe, a gente gostou de dois tomados à baliza e um dividido no jogo. São três. Não, mas foi... Quando eu digo gosto, se o senhor lhe se prestasse um bocadinho, nós percebemos que não temos referências de ataque. Portanto, é difícil a gente, mesmo criando, tendo depois a tal referência que possa fazer a diferença. Nós não temos. Falta-nos duas ou três referências na frente de ataque. Mas criamos, dominámos o adversário. Tivemos uma circulação de bola muito boa. Tivemos a capacidade de não deixar reagir a equipa adversária, de dominar o jogo. Não sei, mas parece-me que tivemos para aí suficiente e qualquer coisa para o futebol, assim como me disse ali o meu professor. Portanto, é importante que nós tenhamos isso. É importante que a equipa tenha o processo. Agora, quando tivermos aquilo que nós necessitamos para a finalização, seremos uma equipa ainda mais forte. Os jogadores? É um jogo. É mais um jogo. Faz um jogo neste processo de pré-época. A finalização dos jogos amigáveis com equipas. E é também depois de uma semana de preparação para a competição. Portanto, será a apresentação da nossa equipa. Não será a apresentação total porque nos faltam os jogadores. Espero, se possível, e o Presidente tem feito todo o esforço para conseguir com que a gente apresente já no próximo sábado os jogadores. Vamos tentar. Estamos a fazer tudo por isso. Mas o importante nesta altura é pensar que a pré-época está a correr bem. Infelizmente, não está na sua totalidade porque não temos aquilo que nós precisávamos neste momento para poder ter trabalhado já com mais tempo. Mas estamos satisfeitos com aquilo que os jogadores têm feito. Então, vamos lá.